Música Boa tarde pessoal 20 metros, vamos que vamos Hoje dia 7 de julho de 2024 Agora às 5h30 E os amigos finalizando as últimas Lanternas da armação Total de 7 mil Fazendo algo diferente Já agilizando também as escadinhas do bojo Dar uma passeada lá e mostrar pra vocês O esquema que os caras fizeram no bojo Vai agilizar bastante Já tudo com as lanterninhas Agora às 5h40 Os amigos Vão colocar a boca no jornal De um gatilho De um gatilho Ah, sei lá É isso aí pessoal 20 metros Vamos que vamos O pessoal já agilizou Bastante coisa Agilizou o bojo Agora às 6h22 2h22 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É isso aí pessoal, 18h25 Tá de pé, agora é só ganhar forma O Genino ganhou forma, os amigos vão entrar com a lâmpada agora Pra dar aquele visual A CIDADE NO BRASIL 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 Agora 18h44 Os amigos já vão descer ele Começar a bojar Bojo já no esquema aqui Tudo lanternado já, só vir travando 19h agora Os amigos vindo com o bojo já pronto Só travando Pessoal, isso aí vai agilizar pra caramba É bem pouquinho, é um metro Tem que levantar ele Peraí 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 Eita Segura aí as três aí pra esticar Vem mais pra frente Vem mais 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 pra frente Tá bom Tá bom Pode tampar Vem mais 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 Vem mais